. A última mensagem que eu mandei pra ele foi Não responda nada, é melhor. Ele leu e não respondeu nada. Será que foi porque você falou pra ele não responder nada? Mas ele podia responder, né? Isso me dá uma raiva. Isso me dá uma raiva. Eu não sei quem é que tá educando vocês pra esse joguinho aí. Entendeu? Mas eu tenho que falar a real aqui. Aproxima aqui, aproxima aqui, aproxima aqui. Fala o que tu quer. Fala o que tu pensa. Para de esperar que os outros te leiam. Ninguém tem essa obrigação. Pessoa chata do inferno. Poxa, não seja tão rude. Mas é verdade. Seja doce. Como é que eu vou ser doce com pessoas que escolhem ser infelizes porque se recusam a falar o que pensam e sem? Mas aí bota a mãozinha no ombro e fala assim... Para! Isso, aí, tá bom. Então eu vou ver aqui, ó. Sinta minha mão no teu ombro aqui, ó. Que inferno, cara! Quer que o cara responda, chega pra ele e fala. Fala o que tu tá pensando, miserável. Não fica... É, eu espero que você não responda nada para o inferno melhor para você. Sei. E fique em casa esperando eu responder. Ah, vai cagar, mano! Tchau! 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 Tchau!